Música Segura a mão Aqui é um monstrinho, viu? Você vai aí, jovem Aqui é um monstrinho, solta aí, monstrinho Solta, monstrinho Aqui é um monstrinho Fazer a soltura Hoje é dia 7, né, jovem? Do 4 de 2023 Monstrinho aqui, viu? Tamo aqui, diga, aqui Vamos tirar mais um aqui Na sua cidade aí, ó Vamos aí pro grupo aí dos taboqueiros, aves e luxo Sobre pressão Valor pra Neném aí Que botou essa peça na minha mão Valor aí pra O Gaurinho, né? Valor pra Bruno Rocinho, Rocinho Novinho Toda galera aí Galera do Rodrigo aí, Joado, né? Omar Anderson Valor pra Marco de Dejão Câmara aí Valor pra Irmão da Maís aí Toda galera aí Esse é o galo-monstro, viu? Mais um que bate, mais um que fica aí Tá valendo aí, mano Obrigado aí, mano Pra dar essa oportunidade Aí é o monstrinho, viu? Tá valendo Tá valendo Tchau 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 Tchau